Hoje o assunto é aquele selinho de verificado do Instagram que é objeto de desejo de todo mundo. Antes de mais nada, não esquece de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal. O selo de conta verificada que tem no Instagram, no Twitter, no Facebook, nada mais é do que um recurso de segurança que essas redes sociais têm para mostrar de verdade quando é uma figura pública, um ator, um artista, um músico ou às vezes uma empresa que geralmente tem muitos seus perfis copiados por outras pessoas. E esse assunto começou a bombar essa semana porque o Instagram teve uma atualização grande na sua parte de segurança e privacidade, incluindo essa opção agora para você aplicar, para você preencher um formulário dizendo que a sua conta deve ter um selinho de verificado. Qual que é a dificuldade? Não quer dizer que quando você vai se aplicar, você vai ganhar uma conta verificada. Mesmo porque se eles derem contas verificadas para todo mundo, todo mundo vai ter o selinho e eles não vão conseguir diferenciar exatamente quem que é uma empresa, quem que é um artista, quem que é um influenciador. Mesmo assim, se você tiver afim de pedir uma conta verificada no Instagram, basta você ir lá em configurações e depois clicar em solicitar verificação. Ele vai abrir um formulário bem simples mostrando o procedimento deles, vai ter lá o nome da sua conta, você só precisa colocar o seu nome completo e mandar uma foto de algum documento oficial seu. Se eu não me engano é RG, passaporte ou carteira de motorista. Você tem que mostrar a parte da foto e a parte que esteja escrita seu nome. O lance é que depois que você envia esse formulário aí com o seu documento, provavelmente ele deve fazer uma filtragem que vai separar as contas que se encaixam nesses parâmetros aí de famosos, celebridades ou de pessoas que são alvos de ataques. E é óbvio, como é um processo que envolve pessoas reais analisando os pedidos e nesse momento eles já devem estar arrependidos porque todo mundo deve estar fazendo esse requerimento, deve demorar alguns bons dias para a resposta chegar para você aí. Caso você tenha feito esse pedido, eu estava vendo um post aqui do Rootsuite, aquela plataforma de rede social, que mostra quais são os tópicos importantes para o Instagram ver que você é uma conta que deveria ser verificada. Você tem que ser autêntico, tem que ter um perfil único, tem que ser um perfil público, não pode ser um perfil privado, tem que ter a sua bio completa com todas as informações e claro, você tem que ser uma pessoa influente, tem que ser ou uma pessoa famosa ou que tenha bastante seguidores, que tenha um engajamento alto, que justifique aí a sua notoriedade. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas aí de fotografia, vídeo, aplicativos, redes sociais, espere aí que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1, tchau!